E aí, gente! Como é que cês tão? Então, gente, no vídeo de hoje eu irei estar testando com vocês o Scala Bomba de Vitaminas, tá? Como creme de pentear. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando logo o like, tá? Se inscreva aqui no canal que estamos com rumo a 400 inscritos, gente. Pelo amor de Deus, se inscreve no canal, tá? Por favor, se inscreve. E aí, me sigam no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, que é arroba Aninha Melo Souza, tá? Então, por que que você vai dar atenção com creme de pentear? Porque, gente, isso aqui é creme de hidratação, ó. É, gente, é creme de hidratação. Mas só que quando eu fui comprar, eu achei que era creme de pentear. Mas não é creme de pentear, é creme de hidratação. Mas só que eu vou usar ele mesmo assim, tá? Então, ó, assim que ele é, ó. Tá dando reflexo da luz aqui, ó. Mas assim que tá, ó. Assim que ele é, né? E ele custou 10 conto, ó. Tá até o preço aí, ó. Muito caro, tá, gente? Porque eu costumo comprar esse pote aqui de creme por... Por no máximo 7 reais. Mas... É sobre, né, gente? Eu comprei aqui perto de casa. Então, tudo que é aqui perto de casa é caro. E o pote não veio cheio, não. Mas tá tudo certo, né, gente? Ó, assim que ele é. Ó. Tá vendo? Ele não é grosso, mas também não é líquido, gente. Mas é assim. Vamos lá testar, né, gente? Aí eu já peguei aqui as coisas. Deixei tudo aqui na meiazinha que eu vou lá ficar bem pegando. Vou soltar aqui, gente, meu cabelo. E, gente, assim que meu cabelo está, ó. Tá bem macio. Porque eu fiz uma... Uma equitação. Dessa vez eu não fiz uma equitação noturna. Eu fiz uma equitação normal mesmo. Mas só que, ó. Mesmo não sendo noturna, olha como ficou. Tá bem brilhoso meu cabelo. E é isso, gente. Tá bem macio também. Eu fiz uma equitação, né? Eu acho que eu fiquei umas 3 horinhas. Umas 2 horas e meia com a equitação no cabelo. E depois eu lavei o shampoo e passei o condicionador, tá? E é isso, gente. Agora eu vou dividir aqui meu cabelo pra gente começar a testar, tá bom? E eu vou finalizar meu cabelo com a escova polvo. Tem que até colocar um negócio dela. Que eu tirei pra poder coisar. Colocar aqui, gente. Não, eu vou te deixar assim, gente. Só não pode sumir. Mas agora eu vou dividir aqui meu cabelo, tá? Prontinho, gente. Cabelo dividido. Agora eu vou pegar aqui uma quantidade. E, ó. Gente, pra essa escala, até que ele é bem grossinho, olha. Gente, eu nem falei o que tem no creme, né? Peraí, deixa eu passar aqui. Pra eu falar pra vocês o que tem no creme. Ó. Ele é bomba de vitaminas. Com ácido hialurônico. Crescimento espetacular. Óleo de rísmo. Proteínas vegetais, vitamina A, vitamina E e depantenol. Liberado. E de um quilo, né? Sempre sendo vegano. Zero origem animal. E nova fórmula, gente, ó. Tá tudo escrito aqui embaixo. E aqui tá escrito nova fórmula. E é isso que tem no creme, gente. Parece ser um creme muito bom. E o cheiro... Não sei dizer. Tem um cheiro bem... Bem fraquinho, sabe? Não é cheiro forte, não. Mas aí, gente, eu vou passar aqui no meu cabelo. Aí eu dividi ele, como eu falei pra vocês, né? Vou passar aqui. Passar aqui. Passei aqui, né? O creme que vocês viram aí. Mas eu vou vir aqui com a escovinha de acaré. E vou vir penteando. Bom, gente. Por enquanto... Eu tô sentindo meu cabelo bem macio, viu, gente? Ó, eu pego aqui a escova polvo. Ó, assim que tá ficando. E agora, gente, eu vou finalizar todo o meu cabelo. Dessa forma aí que vocês estão vendo. E é isso, gente. Vocês estão acompanhando aí. E não se esqueçam de deixar o like, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL